O Cine do Eon é palco para mais uma pré-estreia. O filme Entre Irmãs foi exibido na noite do dia 9 de outubro, trazendo como cenário o sertão pernambucano e narra a história de dois irmãs órfãs separadas pelo destino. Baseado no livro A Costureira e o Cangaceiro, de Franças de Pontes Pibles, o filme se passa nos anos de 1920 e 1930 e, ao mesmo tempo que aborda o relacionamento das duas irmãs, também retrata uma época com intensas transformações sociais, onde a influência patriarcal era muito forte. Com sessão esgotada, o filme reuniu elenco e grande público em uma obra artística que permite diferentes interpretações. Acho que é um filme diferente, acho que é o primeiro filme que eu tirei. protagonistas femininos e a partir de um olhar feminino. É muito louco porque é um filme de época, mas é um filme que está muito atual. O longa-metragem traz a exaltação do feminino, dando destaque à questão de gênero, através da história de cada uma das personagens. Eles foram criados por uma tia, não tinha nenhum que ter uma masquina dentro dessa família. As três eram dos três, ou seja, eram independentes. Isso foi uma independência financeira, não sei se foi muito batalhada, era um difícil para ela, mas ela não tinha nenhum método de independência. Acho que isso já fala sobre uma mulher, sobre um coordenamento, fala muito de um feminismo profissional. E mesmo enfrentando a crise brasileira, o cinema nacional vem trazendo cerca de 75 títulos e é motivo de orgulho, representando uma reação positiva no mercado cinematográfico brasileiro. Eu acho que o cinema nacional vem trazendo cada vez, mas nesse mercado que a gente tem que fazer de média, a trama, a documentário, o pessoal do Rio, eu acho que ele sublinha o movimento, 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 a crise, a crise, a arte, a gente se unha aqui. para trocar, para pensar, para compartilhar, para celebrar o que eles conseguiram ser produzidos e realizados, para conhecer outros diretores, outras linguagens, ver outros atores, abrir o nosso peixe para a nossa construção. Isso ensaçando a muita gente, funciona, com certeza, é um país, assim. Eu sou fã do festival do Rio, sempre venho, muito feliz por estar aqui e todo mundo tem que assistir o Intermãs. Transcrição e Legendas Pedro Negri